Olá gente, tudo bem? Eu sou a nutricionista Maiane de Vargas. Vim aqui hoje para responder quatro perguntinhas sobre algumas estratégias nutricionais. A primeira delas é a dieta cetogênica, depois jejum intermitente, dieta flexível e dieta low carb. Se você tem dúvidas sobre essas estratégias, fica aqui comigo para ver esse vídeo. Então vamos começar com a dieta cetogênica. O que é e como que faz? A dieta cetogênica é uma dieta que a maior parte dela é feita através das gorduras. Então são 70% de gordura, em torno de 20% de proteína e 10% apenas de carboidrato. Então veja que é uma dieta que tem bem pouquinho carboidrato, maior parte é gordura e a outra parte é proteína. Essa dieta pode ser feita por pessoas que desejam perder peso, mas é uma dieta bem difícil, é uma dieta restritiva. Pode ser feita também para pessoas que têm diabetes, pessoas que têm epilepsia, tem alguns casos clínicos específicos que essa dieta pode ser utilizada, como esses que eu citei e também para redução de gordura corporal, tá? Para fazer essa dieta, ela tem que ser calculada. Não pode ter muita chance de margem de erro, porque qual que é o objetivo dessa dieta? Você consumir maior parte de gordura, reduzindo os estoques de glicogênio, ou seja, de carboidrato do seu corpo, para que seu corpo comece a utilizar a gordura como fonte de energia, tá? Só que isso demora dias e até mesmo semanas para ocorrer. Então essa dieta precisa ser feita no mínimo um mês, de 4 a 6 semanas, para realmente ver o resultado dessa dieta. E nela não pode ser feito refeições livres, não pode ter bebida alcoólica, a quantidade de carboidrato tem que ser calculada, né? Porque você precisa fazer com que seu corpo gere essa adaptação. E para que o seu corpo gere essa adaptação, você precisa fazer a dieta super regradinha e é necessário um acompanhamento de um profissional para fazer ela, tá? Inclusive, eu fiz essa estratégia recentemente, compartilhei no meu Instagram, que é arroba nutriponto naianevargas. Lá eu criei um destaque sobre a dieta cetogênica, coloquei exemplos das refeições, das minhas refeições que eu fiz, coloquei também o meu antes e depois dessa dieta. Eu fiz como experiência, né? Porque era uma estratégia que eu nunca tinha feito. Fiz por experiência e eu gostei bastante do resultado, mas é uma dieta bem difícil da gente seguir, mas não é impossível, tá? Só que ela pode ser feita, pode ser feita outras estratégias para emagrecimento, que também são efetivas. Então, todas as estratégias são boas, desde que sejam bem aplicadas e feitas de maneira correta, tá? E agora, falando um pouquinho do jejum intermitente. Funciona, tá? O jejum intermitente, ele é uma estratégia, né? Mais uma estratégia nutricional, que para falar assim, funciona, depende, né? Para quê? Para emagrecimento? Para emagrecimento, sim. É uma estratégia que pode funcionar muito bem. Só que é preciso fazer de uma forma correta, né? De uma forma que você não prejudique a sua saúde. Principalmente se você treina, por exemplo, né? Pessoas que treinam para fazer o jejum intermitente, tem que estar com a dieta bem calculada, para não prejudicar os seus resultados, para você não entreinar em jejum e passar mal. Então, precisa ser bem feita, tá? Existem protocolos de 16, 12, até 24 horas de jejum, tá? O objetivo da dieta é proporcionar um déficit calórico. Só que esse déficit calórico, ele vai depender das refeições que você vai fazer no momento em que você quebra o jejum. Porque se você fizer o jejum intermitente, por exemplo, de 16 horas, você, digamos, pega o período da noite, mais uma parte da manhã e faz a sua primeira refeição a partir da uma da tarde, digamos, tá? E a partir da uma da tarde, você comer muito, você extrapolar as calorias que você precisa, você não vai estar em déficit calórico mesmo fazendo o jejum. Então, por isso que depende muito de como você vai quebrar esse jejum, como vai fazer as refeições, para que ele realmente funcione, tá? Então, respondendo essa pergunta, se ele funciona, sim, desde que a estratégia seja bem feita, tá? A outra pergunta é sobre dieta flexível, tá? A dieta flexível, se ela pode comer qualquer coisa. A dieta flexível, ela é uma dieta onde é feita uma contagem de macros, tá? Para isso, a pessoa precisa ter uma noção dos macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, né? E também precisa saber o quanto ela tem que ingerir por dia. É feito o cálculo, né? A partir do peso, a altura e das atividades. Então, existem calculadoras na internet que fazem isso. Tem também aplicativos que auxiliam nessa contagem de macro e nessa definição das metas para que a pessoa atinja o objetivo. Então, precisa saber quanto você precisa ingerir por dia para atingir seu objetivo, seja emagrecimento, seja hipertrofia. Então, você precisa saber calcular suas calorias. A partir dessas calorias, fazer a distribuição nos macronutrientes que você vai ingerir por dia para que você atinja essa meta calórica, tá? Então, o ideal é você ou ter um aplicativo para ter uma noção, estudar um pouco mais sobre essa dieta. Se você for fazer sozinho, precisa ter uma noção dos macronutrientes, da distribuição entre eles ou consultar um profissional que aí o profissional vai te ajudar a fazer isso de uma forma mais correta, tá? E na dieta flexível, você tem que comer maior parte do tempo uma alimentação saudável, né? Dá para encaixar um chocolate, dá para encaixar uma pizza ali no meio do processo, mas pelo menos 80% da sua alimentação ao longo do dia deve ser saudável. Até porque se você está procurando fazer uma dieta, se você está pesquisando sobre isso, você quer qualidade de vida, saúde e melhorar a sua estética. E para isso, você não pode comer qualquer coisa. Você precisa ter uma alimentação saudável, uma alimentação que nutra o seu corpo com nutrientes saudáveis para que você consiga atingir seus objetivos. Por mais que a dieta flexível não tenha restrições, porque a dieta flexível não tem restrição, justamente é essa flexibilidade que auxilia a pessoa a manter, se manter um pouco mais na dieta, né? Ter essa flexibilidade de comer coisas que gosta, de poder encaixar alguns docinhos ali. Mas 80% da sua alimentação deve ser saudável. Então, tem muitos aplicativos hoje em dia que são utilizados para essas contagens de macro, para definição das metas, definição de calorias, mas tudo são estimado. É tudo estimado pelo aplicativo, né? Não é a mesma coisa que você ir consultar com um profissional, mas já dá para você ter uma base por ali e conseguir ir controlando essas refeições. No aplicativo, você também consegue ler o código de barra do alimento e ele já mostra ali, você coloca a quantidade que você vai ingerir e ele já mostra a distribuição dos macronutrientes e já contabiliza ali no seu cálculo diário. Então, é uma dieta que você tem que ficar registrando tudo no aplicativo para ir controlando os macronutrientes, tá? É uma dieta mais fácil de fazer, só precisa ter essa noção certinha ali dos macronutrientes e da ingestão calórica que você precisa para atingir o seu objetivo, tá bem? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a dieta low carb. Quando fazer? Quando fazer uma low carb? Então, a dieta low carb, ela é uma das dietas, das estratégias mais utilizadas, que ela tem várias possibilidades, né? Tanto no emagrecimento, quanto para quem tem diabetes, para quem tem triglicerídeos alto, quem precisa melhorar os exames de uma maneira geral. É uma dieta que preconiza até 40% de carboidrato, ou seja, você pode comer na dieta low carb pão, arroz, feijão, batata. Você não precisa cortar os carboidratos, mas precisa ingerir até 40% do seu gasto calórico total de carboidrato, tá? Então, algumas pessoas confundem a dieta low carb como se não pudesse ter carboidrato. E não, na verdade, você pode comer carboidrato o dia inteiro, mas é uma forma, tem que ser calculado e controlado a quantidade, né? Assim como na dieta flexível, você precisa saber o quanto você tem que ingerir por dia. Tem que ter uma noção. Então, para poder ver se você está comendo até 40% desse carboidrato ao longo do dia. Mas controlando as quantidades, é super possível ter uma alimentação saudável, low carb o dia inteiro e consumindo carboidrato de forma controlada, tá? A dieta low carb, ela acabou ficando muito conhecida, principalmente para emagrecimento, né? Então, é uma dieta que acaba sendo mais tranquila de fazer. Se você tem um acompanhamento com um profissional, é mais fácil, porque o profissional vai fazer todo o cálculo da dieta para você, já vai te dar as quantidades que você precisa comer, mas também você consegue ir controlando sozinho e fazendo essa estratégia se você tiver uma noção dessas quantidades, tá bem? E acho que eu falei de todas. Gente, essas foram as dúvidas mais comuns sobre essas estratégias nutricionais. Se vocês têm mais dúvidas, vocês também podem perguntar aqui nos comentários, ou vocês podem ir lá no meu Instagram, me acompanhar também, e se quiserem perguntar alguma coisa lá também, fiquem à vontade. E é isso. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau.